Acompanhada de Rodrigo Minotauro, a musa da MMA recebeu homenagens das crianças da ONG Instituto Reação, projeto social do medalhista olímpico Flávio Canto, que leva o judô para comunidades carentes do Rio de Janeiro. Ronda guarda boas memórias da cidade maravilhosa. No Panamericano, de 2007, ela ganhou a medalha de ouro no judô. Além de Flávio Canto, a outra anfitriã era a campeã mundial, Rafaela Silva, formada pela instituição Sem Fins Lucrativos. Acho que esse encontro com a Ronda aqui, o Minotauro, os atletas do alto rendimento do Instituto Reação, acho que vai incentivar bastante essa criançada. O pessoal está se incentivando bastante, porque está tendo bastante luta, bastante MMA na televisão e a criançada gosta de lutar, gosta de praticar, então acho que vão ter muitos atletas indo para o MMA também. Foi só a Ronda Rousey pisar no tatame do Complexo Esportivo da Rocinha para levar todos os fãs de lutas ao delírio. A loira desfilou toda a sua simpatia e recebeu a homenagem de crianças que a recepcionaram com cartazes, abraços e fotos. E agora os alunos aqui do Instituto, na Rocinha, estão tendo uma aula muito especial, muito exclusiva. A campeã olímpica e maior lutadora feminina de MMA está dando mais aulinhas para os alunos aqui da Rocinha. A judoca participou de uma oficina com Flávio Canto e Rafaela Silva, mostrando suas técnicas de judô para crianças e atletas do Instituto. O evento também contou com a breve participação do lutador Rodrigo Minotauro, lenda do MMA Internacional. Apesar de ter se impressionado com o nível dos atletas presentes no seminário, talvez o que mais tenha surpreendido Ronda durante a ação foi o carinho do público. A americana, conhecida pela desenvoltura dentro do octógono, derrubando todas as rivais a cada luta, confessou que esteve prestes a chorar diante de tantas homenagens. Rousey ainda avaliou a importância de um projeto como o liderado por Flávio Canto para as crianças carentes.